Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? Vamos fazer assim, antes que essa aula começar eu preciso de a tua ajuda se inscrever no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque assim, toda vez que tu me ajuda a fazer esse projeto crescer ele fica mais forte, e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você, beleza? E olha, hoje você tá aqui num dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão já vou adiantando, tá? Não é qualquer revisão não, é revisão Enem, é questão Enem, tá? E vamos ver o que essa questão tá trazendo pra gente, vamos ver qual é o assunto que dá pra revisar com essa questão Enem Bem, se liga, meios de cultura são utilizados como fontes de nutrientes para o crescimento de micro-organismos em laboratórios Pesquisadores brasileiros avaliaram a viabilidade da produção de ácido láctico pelas bactérias Leuconostoc mesenteróides B512F Utilizando na composição do meio de cultura um substrato à base de material obtido do aproveitamento de excedentes da agroindústria tropical Local de caju, olha, esse primeiro pedaço aí desse enunciado tá dando uma informação ótima, tá? Que é aquela informação que você tem que pegar a canetinha preta e sublinhar, que é exatamente o ácido láctico, tá? Por bactérias, aí vamos lá Os resultados obtidos mostraram que um meio de cultura enriquecido com o xarope de caju Proporcionou um crescimento adequado dessa bactéria O carboidrato presente no xarope de caju que auxiliou no crescimento dessa bactéria foi a... Pessoas, é o seguinte, prestem atenção Lembrem que quando no começo da questão falou de ácido láctico E você relaciona ácido láctico com açúcar, produção de ácido láctico com açúcar Você vai ter que lembrar de um processo exotérmico anaeróbio Lembrem que quando eu digo que o processo é exotérmico É porque é um processo que libera energia, tá? E é nessa liberação de energia que você vai ter produção de ATP Pra célula que ele tá acontecendo, tá? E lembrem que quando você diz que o processo é anaeróbio É porque é um processo que não usa oxigênio Tá? Que você não vai ter a participação do oxigênio Como o aceptor final das moléculas de hidrogênio Aí o que é que vai acontecer? Quando você fala desse processo exotérmico que é anaeróbio Ei, olha pra mim Você tá falando da fermentação E o que é que você tem que lembrar? Quando você estuda fermentação na biologia Você vai lembrar de dois tipos básicos A fermentação alcoólica Que geralmente é realizada por leveduras Que são fungos unicelulares Aonde você vai pegar a glicose E no final da fermentação alcoólica Você vai ter a produção de álcool etílico Tá? Lembrando que essa fermentação alcoólica Tem liberação de CO2 E é essa liberação de CO2 que faz a massa crescer Ou seja, a fermentação alcoólica É a fermentação da massa É a fermentação da padaria Tá? É a fermentação da produção do álcool Mas a questão tá falando do ácido lático E lembrem que Quando você fala de ácido lático Você fala de fermentação lática Que é feita por bactérias Que geralmente são os lactobacilos Lembrem que na fermentação lática O primeiro processo da fermentação lática É a glicólise E já vou adiantando Tanto na fermentação lática Como na fermentação alcoólica A primeira etapa desses dois processos É a glicólise Glico Glicose Lise Quebra Você vai quebrar a molécula de glicose Em duas moléculas de ácido pirúvico Em duas moléculas de piruvato Aí o que é que vai acontecer? É na glicólise Que você vai ter a produção de dois ATP's De duas moléculas energéticas Pra célula que tá acontecendo E é na glicólise que você vai produzir Duas moléculas de NADH2 Que são moléculas temporárias Porque lembrem que o NADH Segura o hidrogênio por um tempo Que aí Quando começa a etapa fermentativa Que você tem a glicose Sendo transformada em duas moléculas de ácido pirúvico Quando cada ácido pirúvico Vai se transformar em ácido lático Nesse caso na fermentação lática Os hidrogênios que são carregados Pelo NADH2 Vão entrar na composição do ácido lático Então Quando a questão Falou de ácido lático Falou de bactéria Você lembrava logo de fermentação lática Aí você teria que lembrar Que qualquer processo de fermentação Tanto a lática Como a alcoólica Sempre vai começar Com uma quebra de glicose Sempre vai começar Com uma glicólise Então o gabarito dessa questão Era gabarito letra B Tá? Tem que ficar muito antenado a isso Porque o Enem adora Esses processos bioenergéticos Tá? E assim Gostou dessa questão? Gostou da revisão? Mostrou? Então não esquece Se inscreve aí no canal Se tu já é inscrito Manda esse canal para os amigos Para ele ficar maior Beleza? E eu quero ver vocês aqui Nas próximas Beijo no coração Tá? Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau